Galera, esse vídeo aqui foi retirado de live e nessa live eu tava jogando aí no Badwarspractice.club Que é um servidor aí, infelizmente só pro original, mas eu acho que tem uma versão pirata, eu vou tentar deixar aí um comentário fixado Que basicamente serve pra você treinar Badwars, treinar clutch, treinar várias coisas É bem da hora o servidor, eu gostei bastante de jogar lá e decidi trazer aqui pro canal Espero que vocês curtam, deixa o like aí pra gente bater nesse YouTube que não entrega meus vídeos E se você quiser resgatar um Minecraft original direto da Mojang ou uma capa totalmente de graça É só acessar o primeiro link da descrição que eu ensino aí como que você faz pra resgatar esses produtos, beleza? Então é isso, deixa o like, agora bora pro vídeo e vamos lá Esse modo é muito bom, mano, esse modo é simplesmente muito bom Ai, que é o Knuck Back Clutch Beleza Uh Não Uh Ai 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 Dói Ai Dói toda vez, mano Meu Deus O Knuck Back me salvou Ai Uh Esse modo é muito legal, velho Na moral, eu podia ficar jogando isso o dia todo, tio Esse modo é muito legal Até quando você erra E dá rage Igual eu Ih Não 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quase que eu me mato no final Oh 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 Não Não, não, não Pera aí Pera 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 Não Não bate Não Faz speedrun Eu não, mano Eu sou muito ruim Pra fazer speedrun Eu fico zoando animais Não dá Ai, que é isso A gente entrou na fila? Uh, é sumou blocks daqui Eu acho que vai ser tipo um campeonatinho Vamos ver Um blocks sumou legal É, blocks sumou Ah Eu não entendi Eu não sei o que tem que fazer É só derrubar? Joguei o maluco Ah, é pra ver quem pega mais skill, eu acho Mentira Que o cara acertou aquele clutch Ah, velho Eu sou horrível Que? Que? Eu fui jogado Fui jogado pra uma força divina Que? O que? Eu não acertei o cara? O que aconteceu? What the hell? Derrubei, eu acho Derrubei mesmo Boa Derrubei outro Oh, esse mapa é da hora Nossa senhora Vai ser doideiro esse mapa Ah, mano Eu já começo me jogando, cara Olha isso Olha os blocos que eu nasço Fui 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 Ok, watch Foi Foi Falou, galera Não Ah, droga Não alcançou Meu bracinho não tá comprido Ah, droga Beleza Antes tava dando bem menos cabelo, acho Talvez dependendo do mapa também Meu Deus, me salvei Oh, e ainda matei Valeu, amigo O que? O cara atrás de mim Moscante Esse cara aqui só sabe fazer clutch Ai Ele não consegue bater Ele só faz clutch Ele é o clutch master Beleza Beleza, matei o maluco Valeu 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 Matei os dois Matei os dois Ai Só falta mais uma vida desse cara Ih, ele pegou Ih, ele pegou o Gord Eu não sei o que que se faz na real Nossa Ih, cai sozinho Mentira Tadinho Tadinho, velho GG Boa Boa incompatível Pkea Beleza